Pessoal, vamos fazer uma atualização sobre a situação lá no Afeganistão, lá em Cabul. Uma situação bastante complicada, a gente já falou sobre ela ontem, a coisa realmente andou mais rápido até do que a gente imaginava, né? Essas notícias aqui foram sugeridas por Corobenique e Hemoróide Estourada do Barroso e Moraes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você gosta do nosso conteúdo, né? Pois bem, a gente falou ontem, né? Eu expliquei pra vocês ontem, dei uma recapitulação rápida de como é que foi a história, como o Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos devido aos ataques às Torres Gêmeas lá em Nova York em 2001 e rapidamente os Estados Unidos conquistou o país inteiro, destruiu tudo do Talebã e coisa e tal. Mas como a gente sabe, na verdade, na prática, o Talebã continuava por lá, só estava realmente, não tem como brigar diretamente contra os Estados Unidos. Mas muito rapidamente, no momento que os Estados Unidos tirou as tropas de lá, foi realmente muito rápido. A gente já imaginava que, inclusive, a reportagem aqui fala isso, que a própria inteligência americana esperava o retorno do Talebã em setembro. Eles achavam que as tropas americanas saindo agora em agosto, elas devem sair totalmente até o final de agosto. Ainda tem tropas americanas lá, tá? Não saíram todas, não. Inclusive, por isso que eles mandaram mais tropas pra garantir um mínimo lá pra poder o pessoal sair sem violência. Mas eles imaginavam, todo mundo sabia que os Estados Unidos saindo de lá, o Talebã voltaria. Então, toda essa coisa aqui do presidente estar saindo do país e coisa e tal, tenho certeza, isso já estava planejado. O presidente que estava lá por definição americana, ele sabia que saindo os americanos, ele não conseguiria se manter no poder. A questão toda é que aconteceu tudo muito mais rápido do que todo mundo imaginava. No que os Estados Unidos saíram das maiores cidades americanas, das maiores cidades afegãs, rapidamente o Talebã tomou novamente o poder lá na região e tomou todas as cidades e já transformou, acabou, fez um circo em Cabu, ou seja, Cabu não tem mais como sair de lá. E embora os guerreiros talebãs falaram que estão vindo em paz, que vai ter uma transição pacífica de poder, que eles não vão atacar os indivíduos em Cabu, não vão atacar as pessoas em Cabu, em determinado momento aqui, nós não queremos um único civil inocente afegão machucado ou morto enquanto tomamos o poder, mas nós não encerramos. Então eles pararam justamente para o pessoal, para o governo fugir e coisa e tal, para eles poderem assumir o controle. Parece que já tem até definição de quem vai ser o governo de transição. Já tem uma pessoa aqui que foi nomeada, que vai ser o governo de transição e coisa e tal. Agora, realmente, é uma loucura você imaginar esse tipo de situação. Isso aqui é o tráfico de Cabu. Sabe o que eu bati não tem agora? Se a gente for ontem, a noite vai ser que nem mataram a moça. Porque justamente eles estão querendo ir para casa, principalmente as mulheres, lembra? Na regra, na charia, na regra dos extremistas religiosos lá, muçulmanos do talebã, mulheres não podem andar sozinhas na rua. Elas têm que estar sempre acompanhadas de um marido, ou irmão, ou pai. Então não podem andar sozinhas na rua. Então as mulheres precisam chegar em casa. Com o governo americano lá, essas regras todas da charia, do talebã, foram melhoradas, foram aliviadas para as mulheres. Então as mulheres conseguiam andar normalmente lá. Ainda acabavam usando burka por questão de costume, mas a maior parte podia andar sozinha, podia trabalhar e esse tipo de coisa. As escolas voltaram a aceitar meninas. É, na regra da charia muçulmana lá do talebã, que é bem extrema, meninas não podem estudar. É proibido mulheres estudarem. Então é uma coisa bastante triste. Mostra que a gente está vendo aqui várias fontes, os professores se despedindo das alunas meninas na aula de ontem, porque professores se despedem das alunas porque meninas não podem estudar na regra do talebã. É uma coisa realmente bem triste, esse tipo de coisa. As mulheres, o pessoal indo para casa, querendo chegar em casa. Eles não invadiram Cabu ainda, mas já cercaram a cidade completamente e falaram que só querem a transição pacífica agora, não querem atacar ninguém. E, pelo visto, o exército do país não tem como manter isso daí. Está circulando também um vídeo, eu não consegui pegar ele aqui, mas está circulando um vídeo do Biden que falou a coisa de um mês atrás que não, que o exército afegão tem 300 mil soldados bem armados e equipados, que não sei o que lá, que não tem problema nenhum os americanos saírem de lá, que o exército afegão vai conseguir dar conta da coisa. O que a gente sabe agora é que os americanos, os serviços de inteligência já sabiam que não tinha como o governo se manter, que no que os americanos saíssem, eles esperavam que em setembro já estariam o talebã tomando conta totalmente do Afeganistão. O que aconteceu só é que foi mais rápido do que eles imaginavam. Em agosto, enquanto ainda tem tropas americanas lá, os talebãs já tomaram conta de tudo e a preocupação agora justamente é evacuar o pessoal americano que estiver lá, porque existe, lógico, o risco de retaliação. Eles falam que querem uma transição pacífica e coisa e tal, mas a verdade é que a gente nunca sabe. Uma vez que eles estiverem lá, realmente o risco do pessoal é muito grande. Parece que o presidente lá fugiu para o Tadikistão, que fica no norte do Afeganistão, ao contrário do que o Globo anuncia aqui. O Tadikistão que faz fronteira com o sul do Afeganistão. Não, está errado. Fake news do Globo. Faz fronteira com o norte. Mas tudo bem. Isso é detalhe. Tentaram me pegar com essa daqui. Sacanagem quem tentou me pegar passando essa notícia. Achei engraçado pra caramba. E perfeitamente razoável. A CNN poderia dizer esse tipo de coisa. Que realmente, olha só que bacana, os talibãs mesmo no meio da guerra estão usando máscaras e coisa e tal pra manter a pandemia, né? Eu consigo ver perfeitamente a CNN falando um negócio desse. Mas o Babylon Bee é um site de paródia americano, tá? É um site de... É tipo um sensacionalista da vida. Então é um corote do G1 aqui do Brasil. Então é falso isso daqui, mas de qualquer forma é engraçado. E eu consigo ver perfeitamente o pessoal da CNN falando isso. Vocês lembram nos protestos do Black Lives Matter? O cara muito... Não, os protestos são super pacíficos. Um pouco foguentos, né? Estão pegando fogo atrás do cara, mas estão pacíficos os protestos. Enfim. Consigo perfeitamente ver a CNN falando não, olha só, os talibãs estão invadindo, mas pelo menos estão usando máscaras e coisa e tal. Mas isso aqui é brincadeira, tá, gente? Isso aqui é Babylon Bee, é site de comédia. E, bom, realmente é uma coisa triste esse tipo de coisa do ponto de vista libertário. É realmente uma coisa complicada. Dá pra você torcer, querer um Estado mais liberal e coisa e tal em frente a outro Estado? É melhor desse jeito? É pior desse jeito? Enfim. Não é uma coisa simples de decidir. Isso daí dá pra ver aqui o pessoal, muita gente tentando vazar de cabu antes do Talibã chegar, né? Fazendo mudança aí o cara pelo visto, né? Realmente é uma coisa complicada. É o que eu falo pra vocês. Do ponto de vista libertário, meu amigo, as pessoas, a tendência é a liberdade. Mas achar que qualquer governo é igual a qualquer governo é também uma certa ilusão. No final das contas, o pessoal que mora no Afeganistão provavelmente estava melhor com os Estados Unidos do que com a nova regra aí do Talibã. Com esse extremismo religioso exagerado que eles estão impondo lá na cidade, né? Mas é aquele negócio. No final das contas, é por um tempo, porque não tenha dúvida, o Talibã, como todos os Estados, em algum tempo vai acabar caindo. Eles não têm como manter esse controle sobre a população numa sociedade com informação descentralizada e distribuída. Espero, desejo boa sorte aí. Pelo visto, não vai durar muito tempo mais a questão lá em Cabu. Pelo menos, no final das contas, aparentemente, eles estão fazendo as coisas pacificamente, o que é menos pior, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e... E... ae...